Obras de edificações. 1. Projetos especificações de materiais e serviços. 2. Análise orçamentária, composição de custos unitários, quantificação de materiais e serviços, planilhas de orçamento, sintético e analítico, curva BC, de serviços e de insumos, cronogramas físico e físico financeiro, benefícios e despesas indiretas, BDI, encargos sociais. 3. Programação de obras. 4. Acompanhamento de obras, apropriação de serviços. 5. Construção, organização do canteiro de obras. 6. Execução de fundações diretas e indiretas, alvenaria, concreto, estruturas de concreto armado e protendido, estruturas metálicas, inclusive para coberturas, impermeabilização, cobertura, esquadrias, pisos, revestimento, pinturas, instalações, elétrica, hidrossanitária, prevenção a incêndio etc. 6. Controle de qualidade de materiais, cimento, agregados, aditivos, concreto, zinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc. 7. Controle de qualidade na execução de obras e serviços. 7. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAP 8. Noções sobre gestão na produção de edificações, incluindo gestão de, projeto, materiais, execução, uso e manutenção. 9. Patologias em edificações